O senhor Henrique, o senhor adulto é ele. Não, não tem problema, às vezes vai ter que... Não ia dar pra você, cara. Presta atenção. Pra quem não sabe, quando eu levantar o pratinho amarelo ou verde, vamos vocês... É verde ou amarelo? É verde. Ah, então é verde. Quando eu levantar o pratinho verde, vai ter que correr pra que lado? Pratinho verde. Porém, os dois primeiros de cada fila vão ficar no skip. Um exemplo, tá eu e o Rafa aqui. O professor levantou o verde. O Rafa tem que correr até o pratinho verde e eu tenho que pegar ele. Se eu pegar ele, ele paga 10 polichinelos. Se eu não pegar, eu pago 10 polichinelos, beleza? Aí depois que terminar eu vou pro final. Aí vai pro final da fila, beleza? Isso, pode ir lá. Chegou o Tomás ali também, ó. Por isso que cada um tem que ficar numa fila, um atrás do outro certinho aí. Pode ir. Eu não queria. Beleza? Vamos lá. Começa no skip, bora. Não, só os dois da frente, primeiro. Bora, 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 bora. Já pode ir pagando, Rafa. Vai o próximo. Bora. Vamos ler. Skip, 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 skip. O branco lá, ó. Pode pagar os dois. Boa. Vamos, 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 vim. Skip, skip, skip. Bora. Vitor, tem que pegar o Jonathan. Não pegou, pegou, ele já tinha tocado. Pode pagar o polichinelos. Tem que tocar ou chegar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode ir pagando, Mostaque. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, Henrique. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Pegou. Bora, bora. Pronto. 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 Bora, bora. Vamos, Tomás. Pega, pega. Pegou. Quem for pego paga polichinelo. Se não conseguir pegar, quem paga é quem não conseguir pegar. Bora. Bora, 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 bora. 50, mais 50, mais 13. Bora, bora, bora. Já volta. É, tocou na linha, já volta rápido. Não skip. Bora. 32, mais 4, mais 1. É só ir, pai? Calma, tá muito fácil. Então vai, quero ver, então. 57, mais 3. Ih! 57. 57, mais 3 é quanto? 35. Volta, volta, rápido. Agora, hein? Se vai nisso, mais 3, é 45. O papai chegou, hein? O papai chegou com moral. Cadê meus aplausos? É claro. Ei, eu cheguei. Cadê meus aplausos? 70 é par. Ah, tá. Ah, tá. Pessoal, 70 é par ou é ímpar? Par. Vem aqui, ó. Ninguém aparece aqui pra receber? Joga lá na frente. Qual é o seu nome? Sobe lá na frente, lá. Tá precisando de alguém na frente pra receber a bola. A bola só tá aqui, ó. O jogo. Vamos. Aqui, ó. Bora. E aí? Aperta, aperta. Aperta. Buen jogo, buen jogo. Buen jogo. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Combinau, levanta a cabeça. Boa. Vamos lá. E aí? Pronto. Acabou a sua. Vamos também. Tá bom. Tava sozinho. Música 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 Vamos lá, vamos lá. O quê? Você não comeu antes de vim? Eu comi. Ô gente, o professor já ensinou que tem que comer antes de vim. Depois fica passando mal, né meu? Vocês vão ficar feios igual o Juninho. Ô Juninho, não vi que você estava aí. Bota no trote. Você vai ficar feio igual o Juninho. Vai, 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 vai. Skip. Aonde vem? 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 Davi! Vamos Davi, mundo da lua. Não, é balão. Calma, levanta esse joelho, vamos. Pronto. Olha o inquérito, ninguém quer o que eu sou mesmo. Isso é pra ter uma galinha. Hoje não me dou, Carol Tarão. Rafael. Já sai, Rafael. Alexandre está precisando pra lá. Nossa. Tava todo guardado. Pito. Não foi meu apito. O apito. Pode ir, vai, vai, vai. O apito certo é do professor Marcos. Agora é muito engraçado. Corre. Corre. Já vai, Miguel. Tá muito perto, professor. Que ruim. Anjo, Connie. Coincido, não sei. Mas quinto. Vamos tirar o chão,prises. Fim, desco. No Valeu, professor. Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido que eu tenho. Há pouco mais rápido. vai ver que a bola fica melhor foi o domínio, vai aí dominei a bola pertinho aí eu conduzo tem gente recebendo a bola lá na frente vai aí aí já está lá, nem fez a condução recebe a bola no pratinho fez aqui, vai aí recebe para fechou mais um pouquinho desse, depois a variação cadê alguém aqui? vamos, passa por ele tira Rafa boa verde boa boa Rafa vamos tomar começa, começa porco, agora não dá agora não dá boa, foi no chão Juninho, ladrão ladrão joga joga, joga boa aqui ó, joga vem 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 ladrão, ladrão vem vai 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 vamos 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 O que é isso? Fimim! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Já cruza! Entra, Vitor! Vem! Joga no Sabi! Vai! Boa! Rafa, levanta a cabeça! Vem! Vem! Vamos, Calma! Vem! Vamos, Calma! Vem! 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 Vamos! Vem! Vem! Está melhor no Teral! Davi, está girando o que, hein os Davi? Não! Vamos, можем! Rafa, rapaz, ihn assessment! Batela no gol! Joaquim, vai ter que te marcar! Vem! Nas costas do Capor aí, oh! E aí Ca並 aí, a volta! E aí Sylvain, você está jogando o que, Miguel? Tem dois meia? Olha as costas! Boa, Valtinho! Calma, não pode tomar essas bolas na costa não, Calma! Vai mais pra frente, Arthur! Trabalha a bola, Felipe! Boa, Fê! Vamos, vamos! Sai, sai, João! Sobe, sobe! Vamos, vamos! Não pode deixar aqui atrás sozinho, tá? Sempre tem que ter um pra marcar, entendeu? Aqui ó, vai lá! Tá! Entenderam? Sim! Então vamos prestar atenção na marcação, vamos acertar isso porque a... E quem quer perder aqui dentro de São Paulo? Ninguém quer perder, né? Todos não querem ganhar assim ou não? Sim! Vamos ver aí! Ó, tira o Corêntia, professor! Hoje não tem Corêntia, hoje não tem Corêntia! Jugaram uma hora! Jugaram uma hora de Corêntia! Uma hora! Jugaram bastante! Jugaram mais! Um anillo que ia comer na mão! Não وبtohhhh gekou! Aqui ó! Bateu no braço, é só um lutante aqui, bora É preciso, é preciso, alô Então pode sair, pode sair Ju, ele pediu Protege Bom, deixa aqui a mão de rir Ai, toma, duro, desce o meio lá Fernando, vem cá Chama essa bola, ô Brasil Não pode entrar na quadra hein, vamos lá na cabeça pra tocar a bola Gabriel, saiu, verde bola, verde bola, Gabriel você é atacante, tá na frente. Aqui, 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 aqui... Toca! Aqui! Aqui, 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 aqui! Muito bem, amigos da Família Me Vê Guarrulhos Estamos aqui no nosso vlog de hoje E eu quero falar aqui com esse quarteto Tô chegando Estamos aqui com a nossa famosa turma do amendoim Na verdade, nossos comentaristas Luiz, Henrique, Juninho e você é o? Guilherme Ele é o Guilherme, gente Vocês viram, Guilherme? Tá com tic-tac na boca É, tá com tic-tac na boca Mas é isso aí Ele tava no intervalo Gente, eles que treinaram já Henrique treinou, Luiz treinou, Juninho treinou Jogaram, treinaram o sub-11 mais cedo E estão analisando aqui o jogo do sub-15, do sub-17 Fala pra gente aí Eu tenho uma coisa que eu falo Isso, fala isso O jogador ali, Enzo, é pipoqueiro Pipoqueiro Ah, não acredito Enzo Crisóstomo Ó, tem... Ele aqui, ó Filma ele, professor Pipoqueiro Enzo, a torcida, a turma da amendoim aqui, ó Tá jogando pressão em você Eu creio E você, Henrique? O que você tá achando aí desse treino do sub-15 tão bem? Dá pra fazer um amistosinho sub-15 contra sub-11? Vocês ganham? Pra cima? Não Não dá não? Chegou mais um aqui, Guilherme Mais um comentarista Jogo de corpo é um gol Jogo de corpo não dá, né? E nós temos amistoso contra São Paulo Dia 1º de agosto Domingo que vem O Luiz já tá Henrique já tá aí Pra cima deles? Confiante? Confiante, pensa Confiante Beleza então É isso aí, galera Tamo junto O Luiz já tá aí Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Olha, posiciona de novo. Para frente, para frente, Léo. Para mim, para mim. Bala do goleiro, vai Jão, pode chutar para frente. Para frente, para frente, para frente, para frente.